Bom, spray não tem tanta definição, não tem tanta quanto a pistola O que eu vou fazer aqui com ela? Eu tenho que mostrar de perto pra vocês verem Porque o foco da luz aqui do teto, ele tá jogando direto pro desenho Ela tá pronta aqui, parece que ela não tem nariz, né? Bom, ela ficou assim com esse brilho Agora eu vou colocar a escada, vou tirar o foco dela E vou começar a fazer a pintura com a tinta fluorescente Gente, vocês não estão me vendo direito, ok? Eu tô usando a tinta fluorescente já Ela reage com a luz negra, tá ligada aqui em cima Eu apaguei quantos de luz eu pude pra poder enxergar só a tinta E o interessante é que na hora que eu vou pintando, vocês percebem que tá sem pena Vou fazer o cabelo dela Os olhos roubaram a cena Caramba, o olho ali O olho roubou a cena O olho roubou a cena, né? Olha só a tinta, como que ela reage Gente, essa tinta aqui é a tinta fluorescente Ela é uma mistura de pigmentos que a gente fez A gente usou spray e também usou latinhas que a gente tinha de muito tempo atrás Que ficou em casa A gente conseguiu aproveitar Só é possível esse efeito graças à luz negra Essa aqui, ó Que tá pegando aqui Olha só a parte do olho dela Como é que tá Isso aqui é tinta fluorescente Deixar bem frisado Se eu apagar Se eu apagar ali a lâmpada da luz negra Ela vai vir Aqui que legal, ó Essa aqui também é uma tinta maravilha Que é tipo uma genta A gente adicionou branco Então ela tá poluída Mas você percebe como que ela brilha Eu vou apagar a luz e mostrar pra vocês como é que ficou Olha o que eu fiz Eu liguei a luz amarela do outro lado E não tem nada de luz negra pra iluminar essa tinta Então você percebe um desenho com fundo preto O desenho tá muito assim, ó Falta terminar Tem uns detalhes que a gente vai fazer no lanche, na mão dela Né? Ainda tem umas coisas pra fazer E aí, fica um desenho bem bonito Olha, esse azul aqui, fluorescente Ele acendeu Parece que a moça ali Tá com o olho com uma lanterna dentro ali, ó Eu coloquei a cor magenta O violeta não acendeu, gente Usei spray Usei da Colorgine, essas marcas O azul Eu misturei com magenta Misturei com maravilha, que é o nome da cor do catálogo E virou aquela cor que tá iluminando Que vocês estão vendo Eu vou fazer agora um violeta usando o magenta e o azul Eu acho que vai acender Porque eu quero fazer o cabelo com umas nuances diferentes também Na sobrancelha Vai ficar um pouco mais escuro Mas olha isso aqui Olha como que ficou Essa letra a gente fez agora há pouco O lanche ficou modesto Perto do efeito do resto do desenho Gente, isso aqui tá acendendo Isso é muito louco, né? Eu já falei pra vocês que A tinta fluorescente Quando ela tem uma luz negra assim É uma reação química É... fluorescente? Fluor, né? Tem outras químicas que também reagem O lance dessa tinta É que é uma reação instantânea Ligou a lâmpada Acendeu Desligou, apagou Tem outras tintas que demoram pra acender E demoram pra apagar O que é mais louco Porque ela se mantém acesa Sem nenhuma fonte de calor Simplesmente ela carrega, meu Ela carrega assim O elemento dela Geralmente o fósforo Sei lá Outros Outros elementos E ela se mantém acesa Nesse caso aqui A tinta fluorescente Eu vou afastar pra vocês verem Se afasta vai ficando Não tão brilhante Mas eu vou apagar a luz negra Agora pra vocês verem Como é que fica Vou apagar a luz negra Pra vocês verem Como é que apaga na mesma hora Não tem nada aqui, gente Tô ligando a luz negra Acendeu É que tem uns focos também Que estão direcionados Pra um desenho Que a gente fez hoje ali A gente fez aqui Um desenho estilo giz Gente, eu gostei pra caramba Eu acho que o primeiro desenho Que eu faço Com esse efeito De luz negra Com uma tinta fluorescente Que brilha no escuro Eu gostei pra caramba Meu, isso parece uma lanterna Imagina um desenho Lanterna Bom, se você imagina Alguma possibilidade De um desenho Feito com luz negra Uma tinta fluorescente Assim que brilha Usando essa lâmpada No seu quarto Sala Sei lá Na sua loja Já deixa o seu like Se inscreve nesse canal Por exemplo Você pode pensar Em fazer um planeta Sei lá Um espaço sideral A lua Alguns efeitos Assim de raio Dá pra fazer muita coisa Nisso e Meu, isso aqui vicia Eu acho que eu não vou parar Por aqui não Então a gente se vê No próximo vídeo Já lembrando Se inscreve nesse canal Ativa a notificação E deixa o seu like Se você gostou Desse conteúdo Não aparece Só a vida das pontas Não aparece Só vai ser Seja o ângulo Não 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 aparece Muito bonito Caraca